Bom, primeiramente eu queria falar que essa é a minha primeira talk, então estou bem nervoso, então relevem algumas coisas, mas vamos lá. Meu nome é Guilherme Yamakawa de Oliveira, eu sou de Maringá, Paraná, e eu vim para São Paulo faz seis ou sete meses por aí e estou trabalhando numa empresa de software chamada MW Microware. Eu vim falar aqui de múltiplas aplicações do que sendo apenas um banco de dados, que foi uma experiência que eu tive em 2014 para 2015, que foi, acho que era Rails 4 e Rails 5 na época, e foi um case que a gente fez que eu achei muito legal, no começo parecia uma gambiarra, mas ficou muito bacana e eu nunca, a gente nunca falou para ninguém isso aí e eu tive essa ideia de ver falar aqui para vocês hoje. A gente tinha uma aplicação que ela surgiu como um app simples no Cicobi, trabalhava lá, surgiu um app simples de solicitações de crédito e aí o pessoal gostou desse app e começou a pedir mais apps e a gente estava começando no Rails, não entendia muito bem como funcionava. Então a gente fez um monolito, um software monolítico enorme, daí todo o app que eles pediam, a gente entrava nele e criava um namespace e adicionando vários apps lá, até que ficou muito grande, né? Ficou muito grande a aplicação e aí a gente ficou com alguns problemas, que eram muitos módulos, a gente estava com pouca produtividade, que a gente era apenas dois devs e a tensão estava difícil, a gente não conseguia pensar direito como resolver as novas fixas, precisava de namespace, precisava de namespace para tudo, os helpers do Rails já não funcionava direito, era link to, a gente tem que colocar um namespace ali e a gente, às vezes não funcionava. E a gente não tinha liberdade de testar outras tecnologias porque senão quebrava a aplicação inteira, a gente colocava, vamos colocar um Angular, a gente queria testar o React também. E nisso foi dificultando. Para atualizar o Rails, a gente ficava com medo de quebrar a aplicação e aí travava muito a produtividade. E o ambiente era praticamente assim, nas rotas eu tinha namespace para tudo, era namespace para aplicação RH, namespace para aplicação solicitações, namespace para apps chamados. Aí dentro do chamados teria essas rotas, que seria só desse app separado. Era meio complexo. Aí sempre tinha que colocar módulo para definir o namespace na tabela do banco. Quando, para criar uma classe, um model, sempre também tinha que colocar o namespace e não podia esquecer. E isso ia acabando travando. O banco de dados, a gente usava MySQL, que era um banco herdado lá, quando a gente entrou de softwares PHP. Aí a gente continuou usando com Rails e ficava colocando namespace para cada app, certo? E a gente meio que falou, o que a gente precisa para melhorar? A gente queria ser mais produtivo, porque era dois, né? A gente queria ter um deploy rápido. Ter uma manutenção simples. Facilidade para pensar novas features. Só usar namespace quando necessário seria em uma app para colocar um módulo de admin ali. Só quando a gente precisava. E testar novas tecnologias. Tipo, a gente queria testar um framework de CSS chamado Tatchons. Não dava, porque iria ter que separar a aplicação inteira. Ia ficar muito, ia gerar muito código desnecessário. Aí como que a gente conseguiu resolver isso? A gente mudou do MySQL para o Postgres. E no Postgres a gente conheceu o conceito de esquemas. Eu não sei se tem isso no MySQL, mas eu acredito que tenha por plugin. Mas uma SQL meio que depois que a Oracle comprou não estava mais evoluindo. Aí com os esquemas a gente conseguiu pegar e usar o Nginx para rotear para cada aplicação que a gente tinha. E aí a gente escreveu teste, integração para cada uma. Porque ficou mais organizado o código. E a integração de login a gente fez tudo com um device. Como que era a mesma URL, digamos. Só mudava o final. Que era o que adicionava o namespace antes. Aí o ambiente ficou bem legal. Nas configurações do Nginx eu conseguia definir qual era a versão do Ruby que eu ia usar. Pelo Airbnb para cada aplicação. Nisso então eu conseguia atualizar separado. Ah, vou atualizar o aplicativo de solicitações. Consegui atualizar só o Ruby dela. E sem quebrar as outras. As outras ficavam funcionando tranquilamente. Aí a configuração no Postgres. Eu precisava simplesmente criar um esquema solicitações. E quando eu dava um Rails new da aplicação, que era em si. Eu usava uma coluna que está na linha 6 ali. Esquema search path a gente usou. E aí a gente definia o esquema que eu criei que era solicitações. O esquema padrão que era o public. Então como que funcionava o model na hora que eu definia nessa aplicação. Primeiro ele ia buscar a tabela que existia no esquema solicitações. Se não existia lá, ele ia para o public. Isso automaticamente. Sem precisar colocar namespace, sem nada. E essa tabela ficou basicamente assim. As públicas que era comum em todas as aplicações. Era usuários, agências, clientes. E cada aplicação tinha o seu esquema. Seria solicitações, chamados e vários outros apps. As rotas ficou livre. Era uma aplicação totalmente independente. Eu conseguia selecionar o Rails. Falava se eu usava bootstrap, touchons. O que eu quisesse usar, eu usava ali. Porque era só para aquela aplicação. Deu essa independência. Os módulos ficou bem simples. Era um módulo comum. Era Rails 5, Active Record. Os controllers também. E a aplicação ficou basicamente assim. A gente focava bastante, gostava bastante da Apple. Daí a gente meio que copiou o iCloud ali. E cada ícone é uma aplicação nova. Que ficou uma aplicação base chamada Tools. Cicobi Tools. E outras aplicações eram só clicar ali. Que o Nginx se direcionava para a rota da outra aplicação. Aí ficou tudo independente. E a gente conseguiu testar o React. Testamos o Angular. Testamos o touchons. E deixou o deploy bem rápido. Bom, acho que eu falei meio rápido tudo. Não sei se todo mundo entendeu. Era isso que eu vim aqui para falar. E se alguém ficou com alguma dúvida. Estou aberto aí para trocar uma ideia. Pode perguntar. Parabéns aí. Como que era compartilhar código entre essas aplicações? Compartilhar código? Elas eram totalmente independentes. Elas não compartilhavam código. Quando a gente compartilhou código com elas. A gente tinha uma Jam. A gente criou uma Jam chamada Cicobi. Nessa Jam. A gente tentou. No começo ela tinha muita dependência. O devise estava lá. A parte de autenticação. Toda a tela de login para todo mundo. Porque se eu vou na aplicação chamados. Aí os chamados precisavam da tela de login. Então nessa Jam estava a tela de login. Mas cada vez a gente foi tirando dependência dela. Porque a gente teve uma época que criou a Navibar. Todas as aplicações tinham a Navibar. Tinha um ícone para solicitar notificações. Para mostrar todas as notificações. E aí a gente foi tirando isso. E deixou as notificações só na principal. Sem ter essa integração. De ficar notificando toda hora. A pessoa. Ele vai lá para a home. E vê as notificações que tem. E para ficar melhor. Porque a gente queria deixar as aplicações totalmente independente. E quando a Navibar estava lá. Por exemplo. A gente usava react com pudding. Para sempre atualizar sozinho. Mas. Foi criando dependência. Que a gente não conseguia atualizar o react. Depois nas outras aplicações. Aí a gente. Ah. Vamos tirar. E vamos deixar isso independente. E. Cada vez mais. Ia morrendo essa jam. Que a gente fez. Até. Eliminar ela. Era isso? Primeiramente. Parabéns aí. Pela apresentação. Que bem bacana. O que eu queria perguntar. É. O que eu queria perguntar. O que eu queria perguntar. O que eu queria perguntar. É. Primeiramente. Você está usando o mesmo banco. Para todo mundo. Sim. Como que você define. Qual parte da aplicação. Está causando um gargalo no banco. Por exemplo. Que. Onde eu trabalho hoje. A gente está tendo um problema parecido. E. O que acontece. Tem várias aplicações. Estão usando o mesmo banco. Só que. Quando eu tenho um pico de acesso. Por exemplo. A gente não consegue definir. O que está causando. Por exemplo. Um pico de CPU. Ou então. Um pico de. O uso de memória. Escrita de disco. Então. A solução. É basicamente. Sobre a máquina do banco. E a solução. É uma merda. Então. Eu acho que. Seria legal. Ver. Se você tem alguma experiência. Com isso. E como você resolveu. Esse problema. Certo. Valeu. Então. É. É. Eu tive uma vez. Um problema. Com isso. Do banco. Do banco. Mas. Eu. Não tinha. Não tinha. A gente. Não tinha nenhum. Mecanismo. Para ver. Sempre. A gente. Pensava. De. Fazer alguma. Quero. Para não. Dar esse. Gargalo. Que. Táquita. É. Primeira vez. Verdade. Como. Que funcionaram. Como funcionaram. Os decoys de vocês. Pelo que eu entendi. É um. Vocês transformaram. Um monolito. Um monolito. E um monoré. E foram fazer. Depois. Uma aplicação. Fazer. Dela toda. Ou. Porque se não. Se eu tinha. Uma dependência. Entre as aplicações. muito grande, poderia fazer um deploy em um ambiente ou teoricamente eu deixaria um code base desatualizado de outras pessoas que estivessem trabalhando, como que funcionava? Então, cada aplicação era um repositório independente do Git e a gente usava o Capistrano para fazer deploy na aplicação. Então, como estava configurado aqui, o Nginx estava configurado dessa forma, ele pegava na linha 16 ele selecionava o Ruby e na linha 17 ele selecionava qual aplicação ele iria usar. Por exemplo, se batesse na rota barra, na root principal, ele usaria o root, que era a aplicação Tools. E se ele batesse na rota barra solicitações, ele selecionava essa outra aplicação, aí ficava tudo independente, às vezes quebrava, se a gente fizesse um deploy que quebrasse a aplicação Solicitações, as outras não ia nem ter, não quebrava tudo, como era o monolito. Obrigado. 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 Obrigado.